E aí pessoal, também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casasxadrez.com e aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez, só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, é só clicar aqui em eu quero, aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais. Então é isso aí, quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio, quanto comigo, tá aí a dica aí, casasxadrez.com. É nóis aí, valeu. Bora. Vou fazer agora o sistema Cole, da preguiça. É nóis aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Esse aqui eu não sei se é bom não, porque eu vou levar um cavalo D4 na orelha aqui dele. Tá aí. Poção deliciosa. Deliciosa essa posição. Agora o detalhe é não estragar, né, a posição. 2H3 com a ideia de G4. Não quer dizer que eu vou jogar G4 agora. Tá. Jogar esse aqui atacando a torre. Ele vai fazer cavalo E4? Não, não tem cavalo E4, tô louco. Tá, esse aí, é porque senão toma e cai E7, né. Jogar A4 aqui pra segurar toda a onda do meu oponente. Não, você não vai jogar pro espagacinho, não. É, agora talvez você vai. Deu um pouco de mole aqui. Agora talvez ele tenha bispo D3, velho. Bispo D3 eu tenho dama por F7 na sorte. Deu um pouco de sorte ali que não funcionava ali um Breguer Knight pra ele. Eu teria dama por F7 cravada ali. Mas aí cavalo H6, sei lá. De qualquer forma o cara não viu, né. Vou defender aqui as coisas. Bem, cavalo C6 é sempre bom aqui, né. Tem uma ideia de F3, G4 aqui que ele vai ter que vigiar, assim. Aproveitando, galera, quem ainda não tá seguindo o canal, dê o follow aí. E quem quiser dar uma forcinha extra, vira inscrito do canal. Sub, né. Ele tem os comandos exclamação prime ou exclamação sub. Bem. Vou jogar F3, valeu aí. Boa tarde, bom torneio. Valeu Diogo Martins, 23, 12, é nóis. Respeita Dallas. F3 aqui é uma jogada que tem que ser feita com cuidado porque enfraquece essa diagonal. Mas como ele não tem bicho de casa preta, a única peça que pode dar algum golpe, que pode dar algum golpe, é a dama, né. Bem, agora eu tenho cavalo toma, alguma peça toma F5, cheque, cai o peão, né. É, eu acho que eu vou nessa. Se aqui não for bom, o que que é bom, né. Ainda ataca a torre, né. Ainda ataca a 6. Só que a 6. Será que eu tomo a 6? Ah, vou tomar, né. Eu não tô vendo problema aqui. E volto a dama. Tipo, tomei todos os peões do cara, volto a dama como se nada estivesse acontecendo. Pronto. E agora eu tenho dois peões passados ali. O de C4 ele não é passado não, viu. Só pra pontuar. Cavalo B5 aqui, acho que é bom. Tá muito perdido. Ameacei cavalo D6. Muito perdido. Muito, muito perdido. Cavalo toma D6, peão toma D6, torre é 8, cavalo é 8, dama H8 não ganha. Ah, tá, entendi. Você vai continuar assim, belo. Entendi. Não, beleza. Se você gosta dessa posição, por mim tudo bem. Vou propor uma troca, né, de dama. Vai que o cara... Não, deu, né. Na moral assim, tipo... Beleza. É, você gosta de xadrez? Vamos trocar as amas agora? Agora, acho que agora ele abandona, né. É possível, né. Eu sei... Aí... Dominada posicional. Que delícia, delícia. Eu acho que teve um momento da partida que eu podia ter me enrolado, que era aqui, ó. Teve um momento. Valeu, ninja JPBR. Teve um momento que eu me enrolei aqui, que podia ter dado complicação. Foi aqui, ó. Quando eu jogo esse dama F4. Aqui ele tinha bispo D3. Eu ia jogar, talvez, esse. Mas aí ele teria esse. Ah, não. Teria vírgula. Tem esse, né, Marreco? Não, mas ele tem esse. Hum... Aí ficou chato. Então, bispo D3, velho. Porque se eu jogar torre D2 ou torre E3, ele tem bispo H6. Talvez eu vou ter que jogar um lance bizarro aqui, que é torre B2 ou torre A2. Ah, não perde, não. Não tem esse ainda. É que eu achei que... É, torre A2. Porque se ele joga bispo H6, aí eu tenho esse. Ah, então não perco. Mas é estranho, né. Ter que jogar torre A2 aqui. É, no mínimo... Pavoroso, né. Ah, tipo, eu gosto dessa posição. É que o Dama F4 que foi superficial. Talvez aqui eu tinha que jogar Cavale 4 ou... Ou B2 mesmo voltar. Ah, enfim. E aí, pessoal. Vou falar aqui rapidão de uma parceria aqui que agora eu tenho com o Chess Basin. Que é o principal site aí da história do xadrez, assim, sobre materiais pra estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo o código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no Chess Basin, se ela colocar esse link aí na frente, ela vai me apoiar, né. Vai apoiar o meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o Chess Basin 16, né. Aqui atrás você tem a caixinha do Chess Basin 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16. Então, também vou falar, além do Chess Basin 16, né, que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Komodo 3, também, que é uma super engineer agora que tem pra acelerar os estudos. Fritz 18 e muito mais, né. Então é isso. Aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube. Também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do Chess Basin. Beleza? No mais, é isso aí. Beleza?